José da Silva Rodrigues, mais conhecido como Zé Carneiro, foi apresentado na Superintendência de Polícia Civil do Interior. Ele é acusado de praticar crimes em Itapecurumirim e em municípios vizinhos. Aquela região ali é o local onde ele cuida e organiza para a facção, ele é um membro designado da facção, para organizar crimes contra a nossa sociedade e contra os nossos policiais civis e militares. Zé Carneiro é considerado um criminoso de alta periculosidade. O acusado é apontado como um dos envolvidos, direto ou indiretamente, dos grupos que nos últimos dias aterrorizaram principalmente a capital maranhense, cometendo ataques a ônibus e escolas. Atos que resultaram em mais de 70 pessoas presas. Com o trabalho integrado da Polícia Civil à Polícia Militar, se conseguiu esclarecer e prender este indivíduo que tem uma relação criminosa com facções aqui, intitulada na capital. A Polícia Civil descobriu a relação de José da Silva Rodrigues com facções criminosas por meio de gravações. Agora o acusado retornará ao complexo penitenciário de Pedrinhas, de onde saiu há cerca de dois meses. O pedido de prisão preventiva que pode ser representado pela polícia, pelo delegado, visando sempre então a proteção da nossa comunidade, a garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, tudo isso então visando sempre encarcerar este criminoso perigoso, proteger as pessoas de bem que aqui estão. Então, vamos lá.